Miguel, vamos, filho. Vamos subir, filho. Miguelito. Miguel. Miguel, gente do céu, o que eu faço com esse embuste? Seu ordinarizinho. Miguelito, vamos. Vamos, Miguel. Olha gente, não vou nem falar, vou nem filmar que amanhã vai lavar esse cobertor aqui, porque tá todo punhinhado, gente. Eu sou falinha, chiqueira. Miguelito. Miguelito. Olha gente, que sofá limpo. Vamos fazer uns negócios, vamos ver. Olha que sofá limpo. Para de bater esse rabo. Olha a mãe brava, olha a mãe brava. Filho, é hora de comer, vou puxar você pelas suas perninhas. Olha, 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 olha o balanvandão. Olha o balanvandão, Miguelito. Ai, rabuzinho. Fecha suas perninhas. Fecha suas perninhas. Miguel. Miguel. Você se joga, filho. Eu vou embora, vou largar você aqui para a sala sozinha. Vem, Alice. Olha lá, tá vendo? Vem, Manoela. Tá vendo? Miguel. Olha, gente. Olha o embuste. Seduzento. Seduzento. Quem que aguenta essa fuça? Quem? Quem? Sai do meu sofá, Miguel. Você sabe muito bem que não pode deitar no sofá sem ser na mantinha. Filho. Miguel. 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 Vamos. Vamos, Miguel. Vamos dormir. Vamos dormir. Ai, Miguel, vamos.